Meu amigo, digita aqui pra mim no comentário quanto tá o preço da gasolina aí onde você mora. Digita a cidade e qual o preço na bomba do posto de combustível que você abastece. Digita aqui pra mim que eu quero saber. Eu não sei quanto tá, mas eu sei que tá cara. Eu sei que tá cara, a gasolina tá cara demais, cara. E por que que ela tá cara? De quem que é a culpa? A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Dória, a culpa é do prefeito da tua cidade, a culpa é do Lula, da Dilma. De quem que é a culpa da gasolina tá tão cara? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Você vai descobrir de quem que é a culpa. Antes, vou pedir pra você, vota em mim aqui no Prêmio Influenciadores Digitais na categoria Economia, Política e Atualidades. Todos os anos que eu participei, eu ganhei em primeiro lugar por sua causa. Aqui o algoritmo ele varia pra caramba. Tem mês que tá bom, mês que tá ruim, semana que tá boa, semana que vai lá embaixo. Mas cara, você que me segue aqui e acompanha direto, você estimula muito a gente continuar o trabalho quando você faz essas coisas. Então eu vou deixar aqui o link pra que você vote em mim mais uma vez, por favor. Tá bom? Muito obrigado, deixei de já o meu muito obrigado pra você. Vamos lá. O IBGE mostrou que a gasolina aumentou mais de 37% esse ano. É a mesma coisa assim, você vai no posto de gasolina e você põe 100 reais pra rodar. Agora você, pra rodar o mesmo tanto, você tem que pôr 137. É muito aumento, cara. É muita diferença, é muito aumento. E por que que isso acontece, né, cara? Pra você ter uma ideia, no Google, a pesquisa como economizar combustível cresceu 180%. A pesquisa por que a gasolina tá cara, que é o título desse vídeo, subiu 300%. E por que? Vamos lá. O preço da gasolina, ele é a combinação de dois fatores. Eu sempre falo isso aqui e é mais ou menos a metade. A cada 100 reais de gasolina que você põe, 50 é isso aqui, 50 é isso aqui. Vamos lá. 50, né, metade, é isso aqui, é produção. E o custo de produção, ele se divide em dois, ó. Operacional e dólar. Meu irmão, dólar, o que que o dólar tem a ver? Vamos lá. O custo de produção é basicamente o custo de você tirar o petróleo da terra, refinar esse petróleo e distribuir ele até chegar no teu carro. Aqui, aqui, a gente já sai perdendo. Por quê? Vamos lá. O custo do Brasil, ele é muito alto, né? Desde você tirar o petróleo do chão até você refinar ele, tudo isso quem faz aqui é Petrobras. E a gente já sai perdendo. Nossos custos são muito altos. Tanto o custo de mão de obra, é lei trabalhista, é insegurança jurídica, é imposto pra caramba em tudo quanto é equipamento de manutenção. Então, aqui, a gente já começa perdendo. Como é que faz pra diminuir esse custo? Só tem um jeito. Um jeito. O jeito é abrir o mercado. Você precisa abrir pra que outras empresas compitam por esse serviço todo, de tirar o petróleo da terra e refinar, tá? E aí, de quem que é a culpa da gente estar assim? Ó, desde a redemocratização, nenhum presidente, nem o Collor, nem o Itamar, nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma, nem o Temer, e nem o Bolsonaro, nenhum deles, nunca sequer, jamais, sinalizou uma abertura de mercado nesse sentido. Então, a culpa é de todos eles. Neste aspecto aqui, operacional, a culpa é de todos eles, tá bom? Inclusive, não adianta você querer baixar o preço na canetada. A Dilma tentou fazer isso, o Bolsonaro tentou fazer. E quando o Bolsonaro tentou fazer, as ações da Petrobras caíram 20%. Você não chega pra um cara que tá produzindo esse papel? Ó, esse papel custa 10. Ó, eu vende ele por 8. Não, mas ele custa 10 pra eu produzir. Não, mas faz o seguinte, eu vende por 8 e eu pago os outros 2. Você tá enganando as pessoas. Você vai pagar, por meio de imposto, você vai pagar mais caro. Não tem jeito. Você não deve enganar as pessoas dessa forma. O outro preço dentro da produção é o dólar. Você vai falar, mas o que tem a ver o dólar? Além, é claro, de vários insumos que a gente acaba comprando importado, e eles são em dólar. O mais importante é o preço do barril internacional. E por que isso? Vamos lá. O petróleo... Se eu chegar pra você e falar assim, compra um carro. Você fala, meu irmão, que carro? Tem vários tipos de carro, tem vários tamanhos, tem vários preços, tem vários... Tem vários tipos de carro. Petróleo é a mesma coisa. Não existe o petróleo. Existem os petróleos. E a história do Brasil, em relação a isso, de maneira muito resumida, é o seguinte. Quando a gente começou a exploração de petróleo, o nosso petróleo, o petróleo que a gente tirava, ele era muito ruim. Ele era de péssima qualidade. Era um petróleo pesado, difícil de refinar. Eu, inclusive, fiz engenharia química, eu adorava essa parte. Então, as nossas refinarias, elas foram desenvolvidas, elas foram construídas pra refinar este tipo de petróleo. Acontece que a tecnologia em exploração de petróleo, em tirar o petróleo da terra, foi melhorando mais rápido do que o nosso desenvolvimento de refinarias. Ou seja, a gente começou a refinar petróleo muito melhor. E essas refinarias não acompanharam esse desenvolvimento. Então, inclusive, por isso que esse discurso de, ah, o petróleo é nosso, o pereçal é nosso, é uma besteira. Porque a mesma coisa que eu te dar um carro de Fórmula 1 e falar pra você, vai lá fazer uma trilha, você não vai sair do lugar. Então, a gente precisa dessa troca com outros tipos de petróleo ao redor do mundo. E o dólar estando caro, a gente sai perdendo demais, é claro. E aí, como que você faz pra diminuir este preço aqui, ó? E aí é um pouco mais complexo. Você precisa de, basicamente, um país com muita confiabilidade. Você precisa de um país estável, você precisa de um país com segurança jurídica, você precisa de um país que tenha estabilidade nas instituições. E aí, a culpa é de quem? A culpa é de todos eles de novo. Inclusive, a gente fala, ah, não, porque na época da Dilma, a gasolina era barata, era R$2,50. A gente nunca teve um preço competitivo em combustíveis, nunca. Inclusive, escândalos de corrupção atrapalham demais a nossa economia e o preço do dólar sobe. E, por outro lado, tem o teu amigo Bolsominion que fala, não, 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 mas o dólar está assim, né? Por quê? Porque é o da pandemia. A pandemia não foi pra um. A pandemia não foi pro Brasil. A pandemia foi pro mundo, né? Você está apostando em uma corrida com todo mundo. E aí, todo mundo tem uma mochila pesada pra carregar. Não é só você que tem um fardo pra carregar. É todo mundo. Então, se nós estamos nessa situação, é porque nós fomos muito ruins em sair da crise. Inclusive, tem aqui, ó, uma matéria do Paulo Guedes. Se fizer muita besteira, dólar vai a R$5. Disse Guedes há um ano. A moeda fechou hoje a R$5,68. Ou seja, você fez muita besteira. Ah, mas a pandemia foi pros americanos também. Fizemos muita besteira. Essa é a verdade. E aí, a gente chega. Isso aqui é esta parte aqui, ó. Tá? E a gente chega na parte 2. Que é a parte do imposto. Isso aqui é um pouco mais simples de explicar, mas um pouco mais difícil de fazer. Os impostos, basicamente aqui, você tem ICMS e os impostos federais. A maior parte dos impostos são estaduais. Vem do ICMS. O ICMS representa aproximadamente 28% do preço da gasolina, enquanto os impostos federais. E aí você tem aqui o CID, o PIS, o PASEP e o COFINS, representam aproximadamente 11,6%. Acontece, meu amigo, que pra você diminuir imposto, aí é fácil ser liberal. Todo mundo quer ser liberal na hora de diminuir imposto. Ah, é só diminuir. Beleza. Agora, quando que ninguém esquece de ser liberal? Na hora de você cortar gastos. Porque você só diminui impostos se você cortar gastos. E aqui, meu brother, aqui, os dois, tanto o Dória do ICMS, quanto o Bolsonaro aqui, ó, dos impostos federais, nenhum deles fez nada pra cortar impostos. Vamos começar pelo Dória. O Dória, beleza, vamos diminuir o ICMS? Tá bom. O que que o Dória fez pra diminuir o ICMS? Nada. Nada. Ele fez uma reforma da Previdência, que eu, inclusive, votei a favor, muito enxuta, ela devia ser muito mais abrangente, não fez reforma administrativa, não fez enxugamento da máquina pública, não cortou privilégios, não privatizou. Como que você vai, como que você vai abaixar o ICMS desse jeito? Muito pelo contrário, o Dória, inclusive, aumentou o ICMS durante a pandemia, inclusive de insumos hospitalares. Olha que absurdo. Então, o Dória tem culpa? Tem culpa, sim. Tem culpa, sim. O governador de São Paulo tem culpa, sim. Ah, bem que o Bolsonaro avisou. Mas o Bolsonaro, o Bolsonaro fez o que, meu irmão? Pra baixar, pra baixar a imposta? Nada. O Bolsonaro, me fala uma coisa, ele enxugou a reforma da Previdência, que devia ser muito mais ampla, inclusive incluir a capitalização, não fez. Ele não fez reforma administrativa, ele não cortou privilégio, ele não privatizou nada, ao contrário, ele criou duas estatais. Só pra você ter uma ideia, o juiz de garantias que ele sancionou, tá parado no STF. A hora que andar, vai ter que contratar um monte de juiz. O que ele tá fazendo? Aumentando a máquina pública. Você quer ver outra coisa aqui também? Os deputados bolsonaristas, que é muito fácil, vai lá, zera aí o imposto, zera imposto. Olha aqui, ó. Carla Zambelli gasta quase 6 mil reais em combustíveis. Isso aqui sem contar o Jordi, o Eduardo Bolsonaro, que aluga carro caro pra caramba. Isso aqui, meu irmão, isso aqui tá tudo aqui, ó. Isso aqui tá tudo aqui. Não adianta você falar, baixa o ICMS aí e fica gastando toneladas de dinheiro, né? Em gasolina, em carro alugado, não faz reforma administrativa, sanciona o juiz de garantias. Não adianta você falar, ah, ó, na produção aqui, ó. Nós vamos baixar o custo de produção na marra aqui, ó. Baixa aí. Se você não fizer nada pra mexer no valor do... Se você não tiver uma política econômica eficiente pra que o dólar não chegue a esse patamar. Não adianta, irmão. Não adianta. Não tem mágica. Não tem mágica. E aí, meu brother, e aí... É claro que no que se mentem, porque os dois mentem, né? Os governadores mentem, os prefeitos mentem. Mas o presidente, cara, ele mente num nível assim, assim, fora de série, meu. Fora de série. Você vê, ó. Você pega aqui, vamos começar pelo Eduardo, né? Que é filho dele, mas tá tudo na mesma patota. A esquerda ou seus idiotas úteis não querem diminuir o preço da gasolina. Eles fazem questão de ignorar os motivos que a encarecem. O objetivo é só desgastar o presidente. A culpa é... Tem um monte de esquerdista no posto e fala Não, 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 não. Eu quero pagar mais caro na gasolina. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Isso aqui é muito mais complexo do que isso. Aí vai lá o Bolsonaro. Vai lá o Bolsonaro. O Jair. O próprio Jair. Não, não. Gasolina tá barata, tá ok? Ele mente tanto. Vou até por um vídeo aqui, ó. Dele falando do gás de cozinha. Meu irmão, assim, é um negócio asqueroso de ver. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Hoje eu falei novamente lá em Goiaba. Olha, o gás de cozinha tá caro? Olha aí, Major. Tá caro, né? 130 reais em média. Tá caro? Tá caro. Mas vou falar ao contrário. Não tá caro. Custa 45 reais lá quando ele é engarrafado. 45 reais. Bem, tem impostos. O que eu fiz? Zerei o imposto federal. Mentira! Meu irmão, as mentiras do Bolsonaro já estão no nível assim, ó. Esse papel não é branco, é preto. Não, esse papel não é branco, é preto. Verei os impostos federais no gás. Mentira! O cara mente na cara dura, irmão. O cara mente na cara dura. Não é fácil, tem que arranjar uma fonte compensadora. Arranjamos. Eu zerei o imposto federal. Mentira, mentira. O gás do dia hoje, 45 reais. Imposto federal zero. Tem o ICMS, cada estado tem o ICMS. Tem ali um frete pra levar o botijão de gás no C1. Aí ele joga lá pros governadores, ó. Agora, meu irmão. Primeiro ele joga a culpa nos governadores. É, tem que zerar o ICMS. É, como se ele tivesse zerado o imposto federal. Não zerou, é mentira. E aí ele dá uma solução aqui, ó. Esse cara devia ganhar um prêmio Nobel de economia. Deem um prêmio a esse homem. Dá um liga aqui, ó. Vai ser excelente, sabe por quê? Não podemos começar a tratar da venda direta do botijão de gás. Exemplo de etanol. Então, você pode pegar o teu caminhãozinho, né? Pra tua comunidade ali. Você vive, vê no condomínio fechado, né? Uma vez por mês teu caminhãozinho vai lá e compra ali 100 botijões de gás. Esse mês tá zerado. O governador do teu estado vai zerar. O piso que eu fiz, eu zerei aqui. O frete do caminhãozinho, vocês pagam do condomínio. Margem de lucro, zero. Mas é um gênio. Isso aqui é um gênio. Isso aqui, como é que o mundo inteiro não pensou nisso? Irmão, tá vendo esse mouse aqui, ó? Tá vendo essa capinha aqui, ó? Tá vendo esse computador, tudo isso? Essa parede, esse móvel aqui, ó. Sabe como é que diminui o prédio de tudo? É fácil. Zero ICMS, tá ok? E aí você acaba com o distribuidor. Mas como é que a gente... Imagina alguém que você conhece que revende alguma coisa. Imagina, sei lá, alguém que revende qualquer coisa, cara. Desde de maquiagem até, sei lá. Acaba com esse cara. Pra matar ele, pronto, acabou. É só fazer a venda direta das... Mas é um gênio. 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 Você tá vendo só, meu irmão? Você tá vendo só como é que é? Isso aqui, ó. É complexo. Não existe mágica, meu irmão. Não existe mágica. Pra baixar a presa da gasolina, eu vou te explicar, ó. É o seguinte, ó. Na produção, abrir mercado e fazer política econômica pro dólar baixar. Nos impostos, cortar gastos pra cortar impostos. Não tem mágica. Não existe... Vou zerar o imposto aqui e vai acabar com a distribuição. Tá barato, ó. Não existe mágica. Não seja um tonto, raso, superficial. Entenda como as coisas funcionam. E, por favor, vote em mim aqui no Prêmio Influenciadores Digitais. Tá bom? Conto com você. Um abraço. Vamos questionar tudo.